Orochandor, sanchengo. Orochandor... Mas perdeu essa lei. Orochandor, sanchengo. E me pôl fôsengo. Tching-ling-ling, sanchengo. Tching... Sanchengo, tching-ling-ling, Torgentially. escconomic flipping children. Orochandor, sanchengo. E me pôl fôsengo. Ching-ling-ling, sanchengo. Sanchengo, ching-ling-ling... Orochandor,CI Heroes everyone. né? um foro sandor sanchango ame por forzango chinglingling sanchango sanchango chinglingling têlo 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 uno e 只 ou dêlo no i e u u u u u u u A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL